Sem saudade de você, viu? Fica ligado no canal Resumo do Melody, direto no Youtube Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim É alguém seu tom, tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já quis só te esquecer É espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já quis só te esquecer E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro É um pecado na moral agora em Recife Assim, assim Já esmalhando por aí Eu já fiz só te esquecer Fazer saudades de você Eu já fiz só te esquecer No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiã É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Oh, ciumeira Que atendei esse Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiã Só metade do cintiã Só metade do cintiã Eu te amo E por um instante Na verdade é que amante Só vocês assim vem É uma É uma ciumeira Atrás da outra Obrigada Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Coração de osso 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 Todo cachorro é dono Você não vale nada Coração de osso 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 Todo cachorro é dono Coração de osso 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 Priscila Sena, Zé Vaqueiro Chama, chama no piseiro Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o abril cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá enfriado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Lupa sujeira não me pagou Eu lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá enfriado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Lupa sujeira não me pagou Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá enfriado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Lupa sujeira não me pagou Não me pagou Não me pagou Não me pagou Já que se mudou Já que se mudaram aqui pro interior A patricinha não me pagou A patricinha virou Boiadeira A patricinha virou Pro chapéu Tá cheia de estrelas Tá cheia de estrelas A unha de gelo Dois de cavana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de cheiro E com cheiro de mata Que era cheia de noventão Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou Boiadeira Pagou o vinho pra domar Meu pai amado A patricinha virou Boiadeira Você é louco ou punha Um iPhone desse cara Agora é poeira A patricinha virou Boiadeira Pagou o vinho Pra domar Chefeira A patricinha virou Boiadeira A boiadeira Chegou no caldo Roça BB Aqui nós é da roça BB O sistema Eu vou falar pro cê Nós gosta de som Tripidão No cerveja Churrasco Aqui nós é da roça BB Eu vou falar pro cê Pra chegar no meu coração Pega estrada de par E ele é secado Já não me faz Parado A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Vem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O arco que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se e cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova Viva viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Nasce e cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração A maior saudade Sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora mais se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de me diga E sair é acelê E sair é acelê Oh, 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 o inês Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Teresina 29 de setembro Vai parar, bebê Olha só Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quer um conselho Oh, 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 vem Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quer um conselho Oh, 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 oh Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gole Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Viu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto Sua legenda Mas pra mim Eu me afoguei Mas pra mim não é normal Na sua última foto Eu me afoguei 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 Amém Você também tem que eu ser Aquela pessoa não adianta negar Que tem paz e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Quero ouvir vocês Mais alto, mais alto Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que se faz esquecer, soltando a outra Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora Pra chegar na ponta ali O meu coração já tem seu nome E você também tem que eu ser Aquela pessoa não adianta negar E tem paz e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é É... Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que se faz esquecer, soltando a outra Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar na ponta ali O meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que se faz esquecer, ela não precisa dia e nem hora pra chegar na ponta ali O meu coração já tem seu nome Não precisa dia e nem hora pra chegar na ponta ali É assim ó... Sou um alguém apaixonado Que nasceu pra dar amor Que ama desesperado O maluco sonhando O maluco sonhando que ainda ama Eu vou te dar Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser seu beijaflor Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Eu já não sei o que fazer Pra poder te conquistar Quero um som é só pedir Quero a lua eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa Pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser seu beijaflor Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser seu beijaflor Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Uh, 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 uh Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, te postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se pouca paz Sucesso das patroas No piseiro só fechar E tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, te postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se pouca paz Mas esqueça-me se pouca paz A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Igual eu preciso dele Aonde? Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes Tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando E vai todo mundo sofrendo Eu vi Marília Mendonça Todo mundo junto Igual eu preciso dele Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sozinho todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho não que a Marilhinha tá aqui com vocês Cês sabem, né? Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Vem No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Pois é E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo É esse que é o problema Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Só metade do céu Eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Só metade do céu Eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante só vocês aí É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, coisa linda Eu sou tipo... Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem boi Aqui tem boi, ó Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado e enche o vida louca Querendo passar meu na minha boca Aqui nós é da roça, bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gosta de som, depitamos, cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça, bebê Eu vou falar pra você Nós gosta de som, depitamos, cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você E aí Oi, gente! A menina da peço A areia é top, é top Quando o belante toca A mulher é a mão da rocha Quando o belante toca Chegamos o diferente Eu faço conhecer a gente de chapéu e bota Traga a todo instante De camisa de brilhante Aparecendo a móvel Eu vivo na lida do gado E de ralo com o de cavalo No tipão da roça As partes acham bonito Mas eu falo, o giro que a gente gosta As meninas da É top, é top Quando o berrante toca É mulherada no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária É top Quando o berrante toca É mulherada no galope Quando o berrante toca É mulherada no galope Galopar, galopar, galopar Não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopar, galopar, galopar Tô gamado no galope Das meninas da pecuária Chegamos o diferente Eu faço conhecer De chapéu e bota Traiada no galopar Traiada, adolescente De camisa de caneta Atualizando a moda Eu vivo na lida do gado De ralo com o de cavalo No tipão da roça As partes acham bonito Mas eu falo, o giro que a gente gosta As meninas da pecuária É top Quando o berrante toca É mulherada no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária É top Quando o berrante toca É mulherada no galope Quando o berrante toca É mulherada As meninas da pecuária É top Quando o berrante toca É mulherada no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária É top Quando o berrante toca a mulher dando galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa aí Tô gamado no galope das meninas da pecuária Toca que eu vou beber Já dizia o ditado, é só sobre de amor Quem não tem dinheiro pra beber, pretinho E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as padrugadas sem que se amaram Quero sentir Se eu passo de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixa que amanhã juntos nos encontre E que passa a ser vida que hoje é só sonho, sonho, sonho E que se acabe os segredos E que aumente os desejos Vamos pra cima, vai E assim quanto eu te perigo Que mude o destino Que mude o destino No prazer há de ser um mundo E assim quanto eu te abraço Me aperta em seus braços E meu nome é Deus Encontre seu corpo No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços De um jeito que sou você sabe De um jeito que sou eu Sei Alô, Brasília, quem gostou Bota a mão pra cima e faz barulho Pega fogo, cavarei! Segura o Daniel! Troca um milhão de dólar por um cheiro Troca o carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras pra explicar Mas eu te daria minha vida Te vem chegar Ai, 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 ai Minha princesinha maior Veio atrapalhar Menina maluquinha Te vem chegar Te vem chegar Me faz voar Até a lua e bondar Até a lua e bondar Te vem chegar Sozinha Minha princesinha Hoje você vai ser Minha namorada Minha princesinha Minha namorada Minha namorada Menina maluquinha Cris Minha namorada Minha princesinha Minha namorada 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 Quantas vezes você fez as malanças A coragem não passou dessa lei Doeu, sofreu, se arrependeu Percebeu que o amor da sua vida era eu E só pra te lembrar O que eu te devo não vai te dar Tô sendo um total de 100% E só pra te... Segura aqui, Alisson! Joga ali em cima! Fala, São Paulo, vem, vem! Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa Puxa, gadeiro, vá! E só pra te lembrar O que eu te devo não vai te dar Você é um total de 100% E só pra te lembrar Nunca houve fingimento Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua De novo, de novo, de novo Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa Na mesma loja Na minha vida O seu coração Serviu de degrau Te ver sofrendo, meu amor Agora passa mal Agora passa mal Onde me deixou Eu tenho sonhado E terminado Da doma do cinema Eu passei na luta do bar Na mesma loja O tempo passou, tudo mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabor O giro, 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 rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração teve de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal Na minha vida o seu coração teve de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal, agora passa mal Tem muita gente passando mal de saca aí que eu tô ligado hoje, viu? Todo mundo tentando se salvar aí, né? O tempo passou, tudo mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabor O giro, 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 rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração teve de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal, agora passa mal Na minha vida o seu coração teve de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal, agora passa mal Quero ver só quem vai passar mal hoje E de novo no caudas cantando não é bom E de novo no caudas cantando não é bom Na minha vida o seu coração teve de degrau É sensacional, agora passa mal, agora passa mal Agora passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal, agora passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal, agora passa mal Passa mal, agora passa mal, agora passa mal Amigo, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amigo, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou para só não tomou Amigo do céu, se eu te contasse eu não acredito Eu creio que cê aprontou um show da Marília Mendonça No quadro as calma É, foi só o começo, viu? Diz que a ver tá bebida Tomou tua seguida A perna apropriou, mas ela não lembrou Sobeu pescar sua memória Tentou a garra, o garçom derrubou a caixa de som Pra Marília ser queimou Tentou até ligar pro ex pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo Rodando, rodando E de outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou para só não tomou Vergonha na cara, bim, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou para só não tomou Jamais pipi no carro das calma Marília, cê tava bebaça Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa, bim, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou para só não tomou Vergonha na cara Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que já parecia Simples Preciso de um copo, cigarro, picado Queria também Era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração pra naqueles dias inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, me deu de volta Pra quem não gerencia Preciso de um copo, cigarro picado Queria também ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida, seria o medo Seria acordar, não estar com você Chegada tremedeira, um nó na corriga Quem ama demais, não se forca uma briga Ciúme demais, faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro Por quê, vem, pra quê? Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu vencer, que nessa hora Vai me dar, vou partir de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Se for no meu lugar Se for embora, melhor nem voltar Nesse vai e vem, bumerangue Amor de quem nem foi, já voltou Não aguento, chega! Cê sabe que eu tô na sua, você que tá na minha Então fala a verdade, vem na cara Me libera sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Eu sou sempre em mim Eu sou sempre volta É um vai e vem Que não sai de obra e tá a me acostumar Nem tranco a porta E tá vindo a tonta Não sai de bola Tanto de você em mim, cê não Tanto de mim em você E sabe que é o quê? Tanto de mim no coração Transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Eu tô com o meu cabelo E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não do outro Parece namoro Cada vez que chegou Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Não do outro A gente é tão do outro Recife! Tanto de mim no coração 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 E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro E o meu é tão do outro Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Não do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Não do outro A gente é tão do outro Um do outro Você não precisa De nenhum livro De alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão De terapia Você só precisa De uma noite Mal dormir Quando eu tirava O seu chuteão Você esquecia Do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava O seu cabelo Você falava Continua Segurando No triado Tudo Sou aquela saudade Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que cê quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Quem te ama Tá aqui Você não precisa De nenhum livro De alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão De terapia Você só precisa De uma noite Mal dormir Quando eu tirava O seu chuteão Você esquecia Do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava O seu cabelo Você falava Continua Segurando No triado Tudo Sou aquela Saudade Que você quer Sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer Repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela Saudade Ruim Que você Quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer Repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Quem te ama Chega a ser Bizarro Entendi Foi nada Sente tanta coisa Te vendo sorrir O dia mais louco Da minha vida Você beijava Minha boca Eu só queria Ficar ali Te deixei Em casa E voltei Pra minha Mas quem disse Que eu consegui dormir Juro que eu só vou sossegar No dia que eu chegar E não ter mais Que me despedir Bagunçou Minha cama Minha cabeça Agora vai ter que amar Meu sonho é ficar te beijando por um mês Ficar fazendo amor até depois das seis Sair gritar te amo no meio da rua Meu sonho é ver minha vida embaraçar na sua Meu sonho é ficar te beijando por um mês Ficar fazendo amor até depois das seis E gritar te amo no meio da rua Meu sonho é ver minha vida embaraçar na sua Sim, Zé, amor, posso te dar E tudo mais que te faltar Todo amor parece no começo do mar de roda Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Coito fogo sobre a balha E destrói tudo depressa até demais A vara é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer por mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde no olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz O que a saudade tem Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Te vencerá Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inverno paraíso Faz do inverno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer por mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.